Descarregando Caminhão com o resto de Clube de asfalto Eu também acabei na caçamba aqui pra não descarregar E aí Bom dia a todos aí Sempre um joinha no vídeo Pra nós aí galera Fortalecer o nosso canal aí Agradeço aí de coração, tá bom? É o local que as vezes na caçamba aqui a gente descarrega Vou descarregar a minha aqui Olha aí galera Tá descarregado o caminho Esse lugar caiu aqui Esse lugar caiu aqui Não vai ter a saída aí Aí ó Falou galera Que basta aí ó Bom dia, boa tarde, boa noite É hora que o vídeo cai aí A tudo, tá bom? Coração aí ó Todo mundo com Deus Obrigado aos inscritos aí do canal Obrigado aí ó Nóis Se inscreve aí Dá um joinha pra nós aí Que é nóis